Oi, pessoal! Trouxe aqui hoje pra mostrar pra vocês detalhes desse fio lindo, super macio, que é o fio persa da Círculo. É uma novidade pro inverno. É um novelo de 200 gramas, super fofo, super macio. É, você vai perceber agora que o inverno vai trazer bastante desses fios com glamour, né? Os fios fofinhos, peludos. É, você vai fazer trabalhos super sofisticados e vai agregar bastante valor aí no resultado final. Então, eu quero mostrar pra vocês de perto o fio. É um fio grosso, bem gostoso, bem fofinho. E o toque dele é muito gostoso, muito macio mesmo, bem fofinho. Aqui os detalhes dele, ó, são 200 gramas, né? A Tex 5714. É um fio 100% poliéster. E aqui indicação de agulhas, tricô e crochê. São 14 cores lindas. Eles misturaram entre cores lisas e mesclas. Então, as lisas são essas daqui. Tem esse marrom, que eu peguei pra mostrar pra vocês. Tem essas cores lisas. É um produto aí que já tá fazendo bastante sucesso e ainda vai fazer muito mais. A Círculo inovando aí com esses produtos novos. Mais uma vez aqui o detalhe do fio pra vocês. Já estão disponíveis no nosso site. Você pode ir lá, escolher suas cores. A gente entrega na sua casa. E sempre lembrando que, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal. Pra você ficar sempre por dentro de tudo que acontece aí no mundo do artesanato. Novidades, promoções, receitas. E ativa o sininho pra você ser notificado quando subir vídeo novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! E ativa o sininho pra você ser notificado quando subir vídeo novo. E ativa o sininho pra você ser notificado quando subir vídeo novo. E ativa o sininho pra você ser notificado quando subir vídeo novo. E ativa o sininho pra você ser notificado quando subir vídeo novo. E ativa o sininho pra você ser notificado quando subir vídeo novo. E ativa o sininho pra você ser notificado quando subir vídeo novo. E ativa o sininho pra você ser notificado quando subir vídeo novo. E ativa o sininho pra você ser notificado quando subir vídeo novo. E ativa o sininho pra você ser notificado quando subir vídeo novo. Tchau.